A gente teve um momento de instabilidade no campeonato, mas agora temos uma sequência boa, de não derrotas, mas sim pontos positivos, de vitórias. Infelizmente no último jogo tivemos um resultado que a gente não queria, mas a gente está na briga ainda pelo primeiro lugar. É claro que todos os jogadores querem jogar, assim como eu. Infelizmente não pude estar presente, mas estava na torcida, pensamentos positivos, assistindo dentro de casa. Infelizmente todos nós ficamos com o resultado, no final tristes, mas vida que segue e vamos continuar trabalhando para conseguir o Pabeda. Sim, o campeonato corrido, é claro que você tem que sempre somar, quando não dá para ganhar, não perde, empata. Mas também teve resultados, jogos que a gente poderia ter vencido, tomamos gols nos finais da partilha, que nos doeu muito, como o jogo do Spartak, o próprio jogo contra o Fáquel, Orenburgo, o resultado que a gente estava na frente, até o próprio Dinamo também, que a gente tomou uma virada. Mas é coisas que o professor vem falando muito com a gente, e a gente tem que corrigir, só nós jogadores temos que corrigir lá dentro de casa. É claro que vamos jogar dentro de casa, o nosso dever é vencer, independente do adversário. é um derby. Com certeza também a equipe deles tem muitos jogadores qualificados, sabemos que eles tiveram as transferências esse ano, tem jogadores muito rápidos no ataque, mas nós temos que fazer a nossa parte. Também não podemos olhar muito o que passou, temos que olhar agora o que tem pela frente. Então é um derby e nós vamos fazer a nossa parte dentro de casa. Vai ser um jogo difícil, mas vamos entrar para ganhar. A gente sabe que tem boas relações, o clubes, entre diretorias, até mesmo entre torcidas, teve um amistoso, que ambas as torcidas gritaram, a do Dinamo gritaram o nome do CSK, e os CSK gritaram o nome do Dinamo. Isso eu nunca tinha visto, nunca tinha prevenciado esse momento. Mas a gente sabe que a gente tem algumas derrotas em relação a derby contra o Dinamo, mas agora é fazer o nosso dever de casa e procurar ao máximo a vitória. A gente sabe que a gente tem alguma coisa. Sim, com certeza, é um momento que eu sonhava quando não era pai, é um momento que eu desejava muito e agora que ela está nos nossos braços, é um momento muito especial para mim, poder entrar com ela no campo, poder mostrar para ela, pouco a pouco, o que o papai trabalha, como é o trabalho do papai, as emoções que o papai vive, sente, e com certeza é mais motivação para mim. Quando eu não era pai, muitas pessoas falavam, cara, quando tu ser pai, tu virar pai, tu vai ver que é o outro sentido da vida, tu vai ver, tu vai passar a conhecer o que é a vida de verdade. Então, realmente eu estou passando por esse momento. E a Helena é tudo para mim, né? Você não consegue parar de pensar nela. Você vai dormir, você pensa na sua filha, você sai para trabalhar, você pensa na sua filha. Tudo se resume na Helena hoje. Malina, Vilca, Tarelca, Stacan, Cruz, Cruzca. Então, nessa mudança, quando eu vim para o CSK, tinha um plano. O primeiro objetivo era permanecer aqui, que o CSK me comprasse. Então, eu tinha que me dedicar ao máximo sobre a adaptação de jogo, de estratégia, o que o treinador quer de mim, entender as características dos jogadores, para não ficar muito confuso também, estudar e ter essa adaptação. E o objetivo foi concluído, o primeiro objetivo. O CSK me comprou, me quis, renovei três anos. E agora, um pouco mais adaptado, resolvi se apegar, se esforçar mais para poder aprender o básico, aprender mais coisas sobre o russo. Claro que é muito difícil o idioma, é muito difícil mesmo. Coisa diferente, o alfabeto é diferente. Aqui vocês não usam o artigo, né? A nossa língua, nosso idioma, nós usamos. Mas é importante para mim, porque dentro de campo é muito importante essa comunicação. Eu creio que eu já estou melhor dentro de campo, falando com os companheiros. E, claro, a ajuda de todos vocês do clube, ressaltar novamente os tradutores, o Max, o Vlad, os jogadores que têm paciência de, às vezes, me ensinar para eu aprender, entender eles. Isso está sendo muito importante. Claro que... E também no dia a dia, né? No restaurante, né? Para eu poder sair tranquilo com a família e falar russo. No restaurante, tem algumas coisas que eu já sei já. Tipo, carne, minhaça. Já sei pedir algumas coisas, já sei algumas coisas já em russo. Olá, meu amor, meu amor, eu sou minhaça, e... Curitza, e... Rats, e... Vada... E o que mais? Tico... Quando? Não, eu fiquei muito tempo sem jogar. Mas, quando ela está dormindo, aí eu pego e jogo Fifa. Eu gosto de jogar, né? É uma coisa que me distrai bastante. Eu sempre gostei, desde pequeno. E jogo contra os companheiros, é divertido também. Só quando ela dorme e aí vejo que tem um espaço para eu poder jogar, aí eu jogo. Dá, dá. Está sendo um duelo interessante, seria ele. Um dia eu ganho, um dia ele ganha. Não, é um jogador que eu, particularmente, não conhecia, né? E foi interessante essa adaptação dele muito rápida, né? Com certeza hoje é um dos jogadores principais da nossa equipe, tem nos ajudado bastante, né? E mostrou o seu futebol, né? Para os nossos torcedores, né? Tenho certeza que se ele continuar com essa média, né? Com esse nível, com certeza tem grande futuro pela frente e continue ajudando a gente. Já conhecia alguns, né? Do Zenit, assim. Já conhecia, assim. Já joguei com o Malco, né? Tinha uma certa intimidade com ele. Hoje já não está mais aqui. E tem alguns outros jogadores que eu converso, assim. Mas a gente não se vê assim, mas a gente conversa, né? O próprio Marcelo Dussotti, a gente conversa. Estava falando com ele essa semana passada, o zagueiro, o Marcelo. Tem alguns jogadores que eu converso, assim, pelo... Seja pelo WhatsApp ou Instagram. Acompanho, às vezes, o resultado dos jogos ali. Vi alguns jogos também dele atuando. Mas não falo frequentemente assim, mas falo assim. Sempre quando der, a gente pergunta como é que tá e tudo tá. A gente sente saudade de algumas coisas, isso é inevitável, né? Um exemplo da família, né? Dos amigos, né? Mas tô muito à vontade aqui também, né? Tipo o sol do Brasil. Mas tô muito à vontade. Eu gosto de Moscou, né? É uma cidade muito bonita. É uma cidade muito segura. Encantado, né? Nesse sentido da parte de segurança, que é um pouco diferente do Brasil. Ainda mais agora que eu tenho filha, né? E... Algumas coisas que você vai comparando também no Brasil. Claro que é um pai o Brasil, pô... Pra mim é o número um, né? Porque eu sou brasileiro, né? Tem muitas coisas boas lá. Mas é que eu e minha família tá muito à vontade aqui. Deutica, Helena. I love you. É... Sescá, I love you. Fãs, I love you. Ainda vai. I love you. Papa, mama!